Vamos continuar falando de política, conversando agora aqui no estúdio com o deputado estadual, doutor Hélio Oliveira. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Nájira. Prazer grande estar aqui com vocês. Bom, a gente viu aí na reportagem, inclusive, não só o MDB, mas alguns partidos, nesse período de pré-candidatura, deputado, é muito comum sair uma notícia de que ah, desistiu da campanha, ah, vai ser vice de outro candidato, enfim. Inclusive, isso também já foi ouvido a seu respeito. A primeira pergunta é, o senhor mantém a sua pré-candidatura à prefeita da cidade de Parnaíba ou já desistiu também? Não, não. Nós estamos trabalhando com essa possibilidade desde sempre, né? Lógico que a preocupação sempre é fazer um mandato produtivo para a cidade, para o Estado, para a região, mas nós fomos o deputado mais votado de Parnaíba, né? E isso, naturalmente, cria uma condição para a eleição municipal. Temos recebido, realmente, o incentivo de muitas pessoas, muitos amigos, e estamos trabalhando, abrindo a possibilidade de dialogar com outras lideranças, mas com a perspectiva de consolidar uma candidatura à prefeita em Parnaíba. Inclusive, nesse momento de recesso da Assembleia Legislativa, a qual o senhor atua ali diariamente, constantemente como deputado estadual, o senhor tem ido mais à Parnaíba do que ficado na própria Teresina, deputado? Seguramente, né? Além, naturalmente, da questão política, mas a gente é médico, tem uma história também em Parnaíba, continuamos atendendo ali na Santa Casa, temos a nossa atividade empresarial, todo mundo nos conhece em Parnaíba também, como alguém que investe, que gera emprego, principalmente no setor de prestação de serviços na área de saúde, a clínica diagnóstico, uma realização que está aí há mais de 15 anos, agora mesmo vivemos inaugurando uma unidade também da clínica diagnóstico. Então, nós temos vários compromissos, e como temos a nossa vida toda em Parnaíba, há mais de 30 anos, com família, com filhos, e com essa relação também política com a cidade, é muito natural que a gente esteja com uma frequência muito grande lá no setor do litoral. Falando em clínica, em hospital e na área da saúde, deputado, inclusive, sobre o que eu vou falar agora, o senhor até já respondeu, mas a pergunta é, ficou algum resquício, alguma mágoa desse momento? Porque eu lembro que Tererê, Deus e Mabrito, né? Que até então a gente o tem também como pré-candidato a prefeito da cidade de Parnaíba, questionou o fato do senhor ter perdido a indicação do EDA, do Hospital de Seu Arco Verde, lá na cidade litorânea, e isso teria causado um má, digamos, um constrangimento, talvez, um má entendimento, ali entre o senhor e o Tererê. Tudo resolvido? Olha, eu nunca tive nenhuma dificuldade com o Tererê, o Tererê também sempre atuou numa linha que ainda não foi propriamente ligado a mim, né? Ele tem uma liderança natural lá da cidade, então nós não tivemos nunca nenhum problema. Eu acho que houve realmente um equívoco da parte dele, porque a minha posição é a de sempre, né? Eu tenho uma relação com o governo do Estado, que não é de hoje, até de amizade, porque há mais de 30 anos atrás eu também trabalhei na Caixa Econômica, eu sou ali contemporâneo e amigo do hélito dessa época, independentemente da política. Então, em relação à questão de indicação de cargos, isso aí para mim é algo que realmente não tem nenhuma influência. O importante é que no momento que eu tive a possibilidade de indicar uma gestora ali para o Tererê Arco Verde, que foi a doutora Drizia, ela se dedicou, ela se entregou ao trabalho, ela apresentou um resultado prático e é unânime, né? O conceito de que realmente o hospital melhorou muito nos dois anos que ela esteve à frente da gestão. Essa conjuntura política, até porque eu não sou muito da política, eu passei a minha vida toda como médico, como empreendedor, e tenho esse mesmo sentimento de valorizar e preservar aquilo que está dando certo. Mas, infelizmente, na política ainda acontecem essas coisas que nem me interessa compreender por quê. Porque eu continuo trabalhando com muita clareza, com muita retidão, com muita transparência e qualquer equipamento do Estado que eu possa estar sendo responsável pela condução, pode ter certeza que eu terei a obrigação e a certeza que apresentarei um resultado prático em benefício da população. O senhor citou agora há pouco o bom relacionamento e a amizade que o senhor tem com o governador Wellington Dias. E muito se fala que, por exemplo, o atual secretário de Saúde, Florentino Neto, pode ser também um pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba, no caso, até retornar porque ele já foi prefeito da cidade. Assim também como o José Hamilton, José Hamilton Castelo Branco, que já foi prefeito, ainda é do PTB, e também poderia receber o apoio de Wellington Dias. O Florentino até disse, a gente tem até a foto aí dos dois, não é, produção? Pode colocar, por gentileza, tanto do secretário de Saúde, Florentino Neto, quanto do José Hamilton, porque Florentino já disse, se o doutor José Hamilton entrar para a disputa, eu retiro o meu nome de imediato. Isso, então, já foi um pré-anúncio de que ele pode, então, sair pré-candidato. Olha, eu acho que todos eles têm seus valores, todos eles têm sua história, assim como eu, né, não me coloco abaixo de ninguém pela história construída lá em Parnaíba e pelo respaldo que a população nos dá. Respeito, realmente, a todos, eu acho que o ex-prefeito José Hamilton tem uma relação muito boa com a cidade, o Florentino foi prefeito até recentemente, com todos eles tem uma relação cordial, sem nenhuma dificuldade, é porque a gente não pode trazer para o campo pessoal essas questões de não harmonizar na visão política das coisas, entendeu? Eu acho que todos eles têm o direito de colocar o seu nome à disposição. Eu acho que Parnaíba é uma cidade que tem uma característica própria, é uma cidade urbana, as pessoas têm um conhecimento muito amplo do que efetivamente vem acontecendo no dia a dia da política, tem a possibilidade de fazer uma leitura mais crítica em relação aos projetos apresentados pelos pré-candidatos e eu tenho certeza que o Parnaibano saberá escolher muito bem se está apegado a essas coisas tradicionais, porque nem sempre o tradicional e o antigo é o melhor. Eu acho que nós temos que experimentar também experiências novas, porque o mundo existe, tem um movimento, uma dinâmica muito forte, é preciso avançar nisso. Mas aí, deputado, caso o governador Wellington Dias, de fato, apoie ou Florentino ou José Hamilton, esse apoio não vai fazer falta para o senhor na sua candidatura? Olha, é claro que um apoio do governador é sempre bem-vindo. Para mim também, lógico, porque se eu apoio o governo aqui é porque eu acredito no governo. Então, claro que é muito importante para qualquer um. Agora, eu tenho um partido, eu tenho uma relação boa com o governo, com a pessoa do próprio governador, mas quem sabe da minha história sabe que eu não tenho, assim, uma dependência da questão de mandato nem da política. Eu construí minha vida fazendo outras coisas. Então, isso me dá a liberdade de escolher os meus próprios caminhos, respeitando a todos. Tem um partido, o partido tem me dado o respaldo para que eu me apresente como pré-candidato. E nós vamos conversar com todos e vamos andar com aqueles que apoiam uma pré-candidatura nossa. Mas nós estamos iniciando o ano, nós vamos ter a possibilidade de dialogar. Como eu próprio falei, pela facilidade que eu tenho em conversar com todos, eu tenho certeza que eu terei esse momento de conversar com todas as lideranças, principalmente com esses grupos que têm em comum o apoio ao governador. E dessas tratativas, naturalmente, a gente buscar convergir. Não sendo possível, eu acho também muito bom para a democracia, para a Parnaíba, que tenhamos aí três, quatro candidatos, porque as pessoas têm uma possibilidade, um leque maior de fazer a sua própria escolha. Falando em possibilidade, pode ser possível, inclusive, que o senhor saia como vice de alguém ou essa possibilidade está descartada? Não, essa possibilidade é zero, porque eu tenho um mandato como deputado estadual, inclusive o único deputado ali da cidade. Me sinto feliz na condição de representante do povo do Piauí, mas todo mundo sabe, a minha ligação é muito forte com o litoral, assim como também com a região de Cândido Buriti, que eu nasci em Cândido Buriti, mas moro em Parnaíba como médico há 31 anos, filhos, toda a minha história lá. Então, eu consegui algumas conquistas. Está lá o CI sendo concluído, está lá a questão do próprio hospital, que tem a nossa história lá dentro como deputado, toda a pavimentação do Parque Zé Estevam, outras pavimentações que estão fazendo nesse sentido, essa luta pela doutora para que o Estado tenha realmente no litoral um destino turístico importante para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos muitos desafios que demandam da nossa condição de deputado estar ali trabalhando. Agora, evidentemente, que Parnaíba é uma cidade encantadora, que encanta a todos que a visitam numa passagem qualquer. Imagine a gente que está lá vendo o crescimento da cidade há mais de três décadas. É lógico que para nós é um motivo de muito orgulho, seria seguramente um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que eu tenho preparo, conhecimento, a responsabilidade necessária para conduzir bem uma cidade que pede realmente atenção, uma gestão profissional e focar em temas essenciais ao seu desenvolvimento. Falamos de Tererê, Deusimar Brito, falamos de Florentino Neto, de José Hamilton Castelo Branco, claro, estamos falando também do senhor. Enfim, e o que dizer de Monsanta, que está atualmente na prefeitura, é o prefeito de Parnaíba, muita gente até comenta até hoje que ele ressurgiu, não é, depois de muito tempo. Enfim, por ser o atual prefeito, as chances seriam maiores, a população, enfim, é quem vai fazer a diferença, como avaliar? Olha, eu reconheço no prefeito Monsanta uma grande liderança, né, estadual e Parnaíba, ele tem sua identidade, muitas pessoas partilham, né, e veem as coisas com a ótica do Monsanta. E feita a gestão, não cabe a mim propriamente julgar, até porque eu estou numa condição de uma aliança aqui com o governo do Estado, que tem uma situação de oposição, né? Totalmente. Mas, assim, é característica minha, eu sou uma pessoa, eu sou amigo do Monsanta, não tem como dizer, tenho uma relação de amizade com o Monsanta, até porque, na condição de médico, inúmeras vezes, né, estivemos trabalhando e operando ali junto. Então, todo mundo sabe que eu me dou bem com o Monsanta, não tenho nenhuma dificuldade. Na condição de deputado, eu apenas me considero um servidor da comunidade, eu jamais fugiria a responsabilidade de ajudar qualquer gestão. Então, sendo o Monsanta prefeito, é alguém que nós temos que respeitar. Ele está lá porque ele ganhou democraticamente, foi uma decisão da população, vai para uma reeleição, vai ser o quê? Vai ser avaliado pelo mesmo povo que o elegeu. O que é que compete a nós? É reconhecer os méritos, porque a gente não precisa, para vencer, desqualificar ninguém. O que nós temos que ter é a capacidade de ter um diálogo e apresentar um projeto e dizer, olha, a Nádia já fez, mas eu tenho condição de fazer mais e melhor. E isso, naturalmente, vai ser o diálogo com a população. A população vai comparar um governo que está fazendo o que a comunidade tem conhecimento e um projeto que nós poderemos estar apresentando para sensibilizar, para as pessoas compreenderem que aquilo que nós estamos apresentando é mais interessante para o desenvolvimento da cidade. De forma bem rápida, por gentileza, só para a gente encerrar, mas antes eu queria que o senhor falasse, eu acredito que é um momento importante, amanhã acontece aqui em Teresina, a inauguração do diretório do PL. Momento importante para o partido, não? Talvez não, vai realmente ser lançada oficialmente a candidatura do secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu? Olha, oficialmente é uma coisa que eu nem saberia dizer porque é algo muito subjetivo do próprio Fábio. O fato é que a pré-candidatura do Fábio está lançada porque ela está na cabeça das pessoas. A gente sabe perfeitamente que tem alguns pré-candidatos aqui em Teresina com uma densidade eleitoral importante, com todas as pesquisas que têm aferido isso, e um deles é o deputado Fábio Abreu. Então, o partido, na realidade, o partido cresceu muito, você lembra, iniciou ali com o deputado Fábio Xavier, depois eu fui, veio o deputado Fábio Abreu, depois já elegemos o deputado Carlos Augusto, então nós temos hoje três deputados estaduais, deputado federal, e uma capilaridade importante em todo o Estado. E temos aqui, é exemplo de Parnaíba, que tem o nosso nome também, que está bem posicionado nas pesquisas, temos aqui o nome do deputado Fábio Abreu, que tem uma história aqui na segurança pública, tem uma história muito bonita com a cidade de Teresina, e ele está construindo, né, essa pré-candidatura, conversando com outros partidos, conversando com a população, sendo julgado todo dia, mas eu diria que é um nome que tem tido uma aceitação grande da população, e o PR, o PL, no caso, hoje, tem que comemorar por ter lideranças que têm uma identidade com o povo, como o caso do deputado Fábio Abreu. Ok, deputado, muito obrigada pela vinda do senhor, por gentileza, retorne outras vezes aqui no Bom Dia, estando em Teresina, e boa sorte nessa pré e na candidatura. Olha, é um prazer grande, principalmente porque você é parnaibana, né, e tem que voltar mais, Parnaíba tem experimentado um desenvolvimento muito significativo, a cidade tem passado por um processo de transformação, nós temos que festejar isso aí, isso é muito importante para a nossa região e para o estado do Piauí como um todo. Ok, mais uma vez, obrigado, um ótimo dia. Obrigado.